Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma edição de Nós no Boda. Esta é a nossa segunda edição da rubrica Crescemos Juntos, a rubrica que ensina-te sobre redes de computadores. Lembrando que esta é a nossa segunda aula e na aula passada nós já falamos que vamos falar de tipos de redes de computador. Existem vários tipos de redes de computador e elas estão classificadas por área geográfica e por topologias. Por área geográfica nós vamos falar de 3 redes, por topologias nós vamos falar de 5 redes. Para quem chegou agora neste vídeo, meu nome é Antônio Gabriel, licenciado em Informática de Gestão e especialista em TI, Tecnologia de Informação. Antes de irmos àquilo que é a nossa matéria, convido-vos a um comercial de 15 segundinhos, que já voltamos. Queres ver o seu casamento gravado e publicado? Somos a solução. Filmamos todos os momentos do evento e contamos a história durante uma hora ou mais. Estamos localizados em Luanda, mas prestamos serviços em todas as províncias. Ligue 943-158857. O seu casamento pode ser visto por todo mundo. Todos são a mesma de sempre, uma belíssima mulher, uma linda mãe. Não esboda. Porque vocês mostraram aqui que são verdadeiramente profissionais. Parabéns, já cá estamos de volta. Muito obrigado por assistir o nosso comercial. Se gostou, não hesite. Ligue já e agende a gravação do seu evento. Lembrar que também estamos disponíveis para montagem e manutenção de versátil e serviços de rede de computadores. Estamos disponíveis. Os números estão aqui no Rodapé. E para quem também quer ajudar o canal a crescer, faça sua contribuição mínima ou máxima, seja como queira, agendo naquilo que é a nossa aula, vamos aqui então conhecer as redes classificadas geograficamente. Dizemos que vamos aqui mencionar três redes de computadores quando a área geográfica, que são a rede LAN, MAN e WAN. A rede LAN é a rede que liga um escritório, um prédio, uma escola, um hospital. Imagine que nesta cidade tivesse vários... Nós queremos trocar informações entre nós. Nós temos que implementar aqui a rede LAN. Nem que tenha um departamento mais lá atrás, nós podemos também usar a rede LAN. A rede LAN é a rede que, a sua característica, os computadores devem... Ou, os dispositivos devem estar no mesmo espaço físico. Já a rede MAN é a rede que interliga bairros, cidades. Imagina que tens um escritório aqui no Alvalade. Lembra que nós estamos no Alvalade de fronte à clínica Girasol. E temos um outro escritório em Talatona. Queremos ligar, queremos manter a troca de dados, a troca de informação ou serviço. Nós devemos implementar a rede MAN. É a rede que liga bairros, cidades. Essa ligação pode ser via fibra, pode ser por via VPN, mas VPN daqui do Alvalade para Talatona estaríamos a gastar muito. Então, pode ser fibra, também que é muito dispendioso, mas eu aconselho por rádio frequência. Antena de comunicação ponto a ponto. Aí estaríamos a reduzir significativamente o nosso custo da rede. Então, já na rede WAN, é a rede que interliga o mundo. A rede que liga países, continentes. Essa rede você acessa a qualquer parte do mundo, a qualquer lugar. É a internet. Está em todo lugar. É a rede de cobertura mundial. Então, meus amigos, não confundam. Essas três redes que eu aqui citei têm a mesma terminação. São AN, 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 mas iniciais diferentes. Aqueles diferenciais são as primeiras letras. L da LAN, M da MAN e W da WAN. Quando as topologias... São cinco redes que nós vamos citar. Que são topologia em barra MAN, topologia em anel, topologia em malha, topologia híbrida, topologia em estrela. Vamos pela topologia em barra. Esta topologia usava cabo coacial em sua arquitetura. Sua principal característica é que todos os computadores compartilham o mesmo espaço físico. Ou seja, há um único cabo que é conectado a extensores no formato de um T, sendo a ponta de cima conectada à placa de rede via conector BNC. Meus amigos, conector BNC. As extremidades, a continuação do cabo que se segue pela rede. Nesta topologia é usada um terminador resistivo para apontar o fim da rede. Topologia em anel. Na topologia em anel, os dispositivos são conectados em série, de forma a se fechar tomando o formato de um anel. Nesta arquitetura também há um único meio que é compartilhado entre as máquinas. Porém, de forma organizada, já que só pode transmitir quem deter o token que fica circulando de forma aleatória na rede, evitando colisões. Topologia em malha. Esta topologia é usada para satisfazer requisitos de disponibilidade na rede, pois tem um bom desempenho e com fiabilidade. Possui muitas vezes um número maior de conexões, dificultando sua administração. custo elevado para sua implementação, por conta da compra de placas nesta topologia. Um nó é conectado ao outro, tendo que possuir duas ou mais placas de redes, além de gerar um fluxo de dados maior. Mano, se quiser adicionar uma rede desta natureza, mano, tem que pensar nos custos, já. A topologia em estrela. Esta topologia é a mais comum hoje, usada largamente em pequenas empresas. Possui uma fácil administração. A principal característica é o uso de um concentrador, um dispositivo que centraliza todas as conexões. Numa topologia em estrela, cada dispositivo tem seu próprio canal de comunicação, havendo necessidade de compartilhar um único meio. Preste atenção, esta topologia nós já exemplificamos na nossa primeira aula, quando eu estava explicado de redes de computadores, os dispositivos que podemos ter numa rede de computadores. A topologia híbrida é bem complexa, usada em grandes redes, possui diversas conexões, adequando-se à infraestrutura e ao ambiente de rede. Nela, podemos encontrar uma mistura de topologias, tais como as de anel, estrela, barra, entre outras topologias, estão no interior ou podem estar no interior da topologia híbrida, que possui como característica as ligações ponto a ponto ou multiponto. Queremos também aqui reforçar que existem dois tipos de topologias. As topologias lógicas, esta topologia ilustra como os dados trafegam na rede. E a topologia física, é como os computadores estão organizados na rede. Ok, pessoal, foi assim então a nossa segunda aula. Se gostou, não esqueça, dá já um like e compartilha para que mais pessoas tenham acesso. E também não esquece de fazer a sua contribuição para que possamos crescer. Ajuda-nos mesmo a crescer. É uma contribuição básica que vai fazer. Se calhar nem vai pesar no seu bolso, mas pronto. Nós vamos agradecer bastante pela sua contribuição. Que Deus abençoe. E um beijão a todos vocês. Fos!